Ó, vou dizer, hein, 44 segundos de música, o bagulho é meio power, viola, fastcore, é, muito antes da slap a hand record, porra, os caras já estavam, o, o electro hip já estava nessa pegada, bom, mas, é isso aí, tamo de volta aí com o terceiro bloco, é, e a gente já começa com o Sacrilegio do Reino Unido, banda formada em 84, é, cara, a banda começa com um hardcore punk muito característico da época, assim, a vocalista linda, caraca, ela tem uma energia foda, brother, caralho, essa banda é do caralho, é, e ela soube conduzir de maneira foda esse hardcore rápido aí, Com o passar do tempo, cara, o Sacrilegio, ele dá uma metalizada e já não me agrada tanto, não pelo fato de ser metal, mas, sei lá, os caras não pegaram a manha de fazer o tal do metal, é, então, é, vou rolar aí uma música da fase excelente do Sacrilegio, é, essa música faz parte de uma coletânea, em que tá as demos de 84 a 86, que se chama Time to Face the Reaper, E é, sem dúvida, a melhor forma de ouvir essa banda, então, daqui a pouco, o bloco começa com a música Apartheid, em seguida, eu vou dar uma desaceleradazinha, e vou colocar pra rolar o The Kids, banda belga, do finzinho da década de 70, 78, 79 ali, é um punk rock and roll, pô, de altíssima qualidade, Eu curto o The Kids, pois eles tem umas músicas com as levadas meio MC5, assim, a banda tem uma, uma boa discografia, tem bastante coisa no Spotify, E vou colocar uma música emblemática do The Kids, que toca atualmente, eles tão fazendo alguns shows de, de reunião e tal, tocaram algumas vezes naquele gross rock, aquele fest, então, a música que vai rolar no The Kids, é, é uma música que eu gosto muito, brother, que tem um nome foda também, que é, Diz isso, rock and roll, e fechando, a última música desse terceiro bloco aí, vai ser o Deep Wild, né, da década de 80, entre 82, 84, Pusta a banda foda, punk, rapidaço, eles tem uma contemporaneidade assim, contra a banda que é o Sig, que não pode ser descartada, porque, sei lá, esse, 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 esse andar ao lado assim, se reflete muito no som das duas bandas, então, É, essa banda aí, o Deep Wild teve vida curta, mas, o interessante é que, do fim do Deep Wild, é, surge, o ícone, né, um dos ícones do indie rock aí, né, já que o Jay Macy's e o Kurt Barlow, é, que são membros, é, que formaram o Deep Wild, Do Deep Wild, eles também saem da banda, no fim da banda, e formam o Dinosaur Jr., né, então, a, os índia aí, que quiser, pegar uma história, Pré-Dinosaur Jr., dá uma escutada aí, no Deep Wild, que você vai ver, que é, hardcore rapidaço, brother, ah, muito foda, então, a música que fecha esse bloco, Se chama, I Saw It, que tá em um disco, que é tipo, uma discografia, completa, é, uma beleza de disco, pra conhecer o Deep Wild aí, Então, recapitulando, vocês vão ouvir agora, o Strike Lash, depois o The Kid, e fechando, o Deep Wild, ouve aí,